Olá, o NBR Entrevista de hoje é especial, por isso eu começo mostrando esse cenário. Para dizer que há 518 anos atrás, quando os europeus chegaram ao Brasil, já tinha gente morando aqui. Um povo com linguagem, cultura e tradições próprias. Quer saber de quem eu estou falando? Confira no assunto do dia. Sim, aquilo memorial dos povos indígenas, o 19 de abril é lembrado e comemorado todos os dias. E nossa conversa será sobre linguagem e cultura indígenas. Vamos tratar sobre os diversos idiomas e a extinção de algumas línguas e traços de identidade. Será que morar na floresta, viver da pesca e tomar banho de rio ainda é uma realidade nas aldeias brasileiras? E como é o atendimento à saúde indígena? Os rituais de cura são respeitados? Linguagem e cultura indígenas é o assunto do dia no NBR Entrevista. Não saia daí que esse bate-papo vai dar o que falar. E para a nossa conversa convidamos a coordenadora do Laboratório de Línguas e Literaturas Indígenas da Universidade de Brasília, professora Ana Sueli. Professora, seja muito bem-vinda ao NBR Entrevista. Obrigada, eu agradeço pela oportunidade em colaborar com esse programa. Professora, qual é a estimativa da população indígena no país e quantas etnias existem? Segundo dados do IBGE, de 2010, a população indígena brasileira é constituída de aproximadamente 820 mil indígenas e aproximadamente 300 povos indígenas diferenciados. Quantas línguas são faladas aqui no Brasil? Olha, no Brasil nós temos aproximadamente 200 línguas, mas dessas 200, algumas são apenas lembradas por algumas pessoas. Outras ainda são faladas por 2, 3, 4, 5 indivíduos. E outras são faladas por parte da população indígena, por exemplo, os açorini do Tocantins, que chegam hoje a aproximadamente 600 pessoas, mas apenas 120, 130 realmente são falantes da língua e se comunicam em língua açorini. Então, podemos dizer que dessas 200 línguas, entre 160 e 180, são faladas ainda no Brasil. Existe uma mais falada? De qual etnia ela é? Então, aí nós temos a língua ticuna, que é falada no Alto Solimões, Amazonas. Essa população, não só no Brasil, é de aproximadamente 60 mil indivíduos. Então, é uma língua muito forte, ela é falada pela maioria dos ticunas, com exceção de alguns ticunas que moram em cidades e que já estão falando mais o português do que a língua ticuna e sem transmitir sua língua nativa para as crianças. Mas é essa língua. Agora, dados do IBGE mostram que a maioria das crianças indígenas, 80%, falam o português e só 37% falam a língua indígena. O que acontece? A língua está ameaçada? Todas as línguas brasileiras estão, em princípio, ameaçadas de extinção. Todas elas, mesmo ticunam com a população expressiva e com o número de pessoas que falam a língua e que a transmitem para as novas gerações. Mas todas elas estão por causa do contato e pela falta de planejamentos. Políticas linguísticas, educacionais, nós temos, mas o planejamento e projetos efetivos que dêem suporte a essas comunidades para que elas fortaleçam suas línguas e suas culturas. E isso é mínimo no Brasil. Agora, qual é a importância da preservação da língua, do idioma de um povo? A importância é fundamental para esse povo, porque é através da sua língua que eles veem o mundo, que eles têm o seu modo próprio de viver, através dela que eles pensam, que eles criam, que eles constroem conhecimentos e sua língua e sua cultura é o que o faz diferente dos outros. Mas aí, se não há um incentivo para se passar esse conhecimento, a língua está arriscada a desaparecer. Ela vai desaparecer. Como são tantos casos de línguas, que a Unesco já apresenta, já há uma lista de línguas que estão criticamente ameaçadas de extinção, definitivamente ameaçadas de extinção. Então, há línguas que só têm um lembrador, há línguas que só têm cinco pessoas, como é o caso dos Akonsu, que falam a língua, que é o resultado de um grupo que foi exterminado em Rondônia. E que um pequeno grupo que não estava na hora do extermínio escapou. Mas como que essa língua é uma língua que a gente não vê muito o futuro dela, porque não tem crianças. Não só são essas línguas que o IBGE identificou, porque foi através de entrevistas, mas temos que também somar aquelas línguas dos povos que estão invisíveis na floresta e que não querem o contato. Então, todos os povos, não só são as línguas, mas os povos ameaçados também de extinção. Professora, de que forma um evento como os Jogos Mundiais Indígenas colabora para a preservação da cultura dos povos? Eu acho que todo evento que reúne diferentes povos em torno de um objetivo e que esses povos vêm também carregando consigo aquilo que eles têm de marcas fortes, de sua identidade, como a língua, como o modo de se apresentar, as suas pinturas corporais, os seus colares, tudo isso. E eles vêm também para interagir com outros indígenas. Então, vendo de fora, esses momentos são muito importantes, porque também dão visibilidade a essa diversidade linguística e cultural dos povos indígenas. E, de alguma forma, eles estão reunidos ali e mostrando a sua força, e que eles estão ali, eles estão presentes na nossa sociedade. Professora, você participa já há muitos anos de um projeto de inclusão educacional indígena na Universidade de Brasília. Eu queria que você falasse sobre esse projeto. Ah, é um projeto muito bonito, né? Começa com a Universidade de Brasília em 2004, abrindo as portas da Universidade para a inclusão, e nesse projeto de inclusão entram os primeiros indígenas nos cursos de graduação da Universidade de Brasília e que segue até hoje. E, seguindo essa proposta, em 2006, o Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília decide abrir um edital para a inclusão de indígenas no nosso Programa de Pós-Graduação em Linguística. Nós temos uma linha há muito tempo, uma linha que se chama, uma linha de pesquisa se chama Línguas Indígenas Brasileiras. Então, a UNB já tinha uma história na pós-graduação com as línguas indígenas, mas faltava o indígena, não é? Então, essa ideia de abrir vagas para indígenas na pós-graduação em Linguística é justamente porque é uma forma de você estar contribuindo para a formação linguística de professores de línguas indígenas para que eles voltem para suas aldeias com esse conhecimento linguístico e eles aproveitem esse conhecimento, não é? Nos seus projetos de comunidade de fortalecimento das línguas e das culturas indígenas. Esse é o nosso maior objetivo. Na hora em que você inclui o indígena e ele se apropria desses conhecimentos, ele vai também contribuir para a documentação, para a análise de suas respectivas línguas, mas é ele que está dentro da comunidade, é ele que tem voz dentro da comunidade. Ele não vai lá só fazer pesquisa ou dar uma oficina. Ele trabalha no dia a dia. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos conhecer a aspiração de profissão de vários jovens indígenas. E tem gente até que já se formou. Até já! Já estamos de volta e a gente vai ver um vídeo que mostra o sonho de estudar de vários jovens indígenas. E tem gente que já se formou. Roda aí! Meu sonho é fazer uma faculdade voltada para ajudar o povo manoque. Eu estudo, já terminei meu ensino médio. Estou pretendendo fazer faculdade para eu ser alguém na vida, que eu quero ser. Meu sonho é ser militar. Ser advogado para poder defender os direitos do meu povo. Eu quero ser médico. Eu tinha dificuldade porque não conhecia ainda a escrita, o sistema da escrita da língua guarani. Eu nunca aprendi a língua. Só sempre fui aprendendo, aprendi a língua portuguesa. Sempre estudei a língua portuguesa. Então, língua guarani nunca estudei, nunca tive essa oportunidade. Surgiu na minha vida para ser professor de criança. Aí, eu fiz o magistério. Depois, a comunidade já me colocou para trabalhar com as crianças multiseriadas. De primeiro ao terceiro ano, já estava trabalhando. Daí que fui me apaixonando pela língua. Fui descobrindo as coisas na minha própria língua. Tive dificuldade de entender direito, né? Mas, pouco a pouco, fui superando isso. Então, eu tive essa oportunidade de fazer o mestrado na língua indígena. O objetivo da comunidade é confiando no estudante, no jovem estudante, para que voltasse para a comunidade e ajudasse a comunidade. Que se torne uma liderança, tanto na área de saúde, quanto na área de educação, ou na área de política. Enfim, então, o jovem que deseja estudar, que deseja se formar em alguma coisa, que volte para a sua área da comunidade, de sua comunidade. Que ajude a sua comunidade para melhorar o sistema, melhorar a vida da sua comunidade. Professor, o objetivo do projeto educacional é esse mesmo? É formar o jovem indígena para que ele volte para ajudar a sua comunidade? É importante, por exemplo, no caso dos índios linguistas, que nós formemos indígenas linguistas para contribuírem nas suas comunidades com o ensino e o fortalecimento e a documentação de suas línguas e culturas. Mas alguns deles vão se sobressair em outra esfera. Além de contribuir internamente nas suas comunidades, eles também vão ter assento junto aos linguistas não indígenas. Eles também vão contribuir em outro nível, desenvolvendo o conhecimento linguístico sobre suas línguas em benefício também da linguística e do conhecimento sobre as línguas, como elas se organizam, contribuindo, levantando hipóteses, testando hipóteses, apresentando resultados. Agora, o Mauro, o índio caraí, ele se formou pela universidade, fez pós-graduação, fez mestrado e foi bem aceito lá na comunidade dele. Geralmente, o indígena que se forma, quando ele volta para a comunidade dele, como que ele é recebido? Porque é um conhecimento novo. A comunidade aceita? Para que ele se inscreva, almejando uma vaga na pós-graduação em linguística, ele deve ter o aval da comunidade. E o caso do Mauro, que volta, vem, faz o mestrado em linguística, volta para a sua comunidade, atua na sua comunidade e também é reconhecido como mestre, que é muito importante, com o seu diploma de mestrado e o conhecimento que ele tem da língua guarani, por ter sido o primeiro mestre em linguística em língua guarani, ele foi convidado para atuar no nível de graduação, no programa intercultural indígena da Universidade Federal de Santa Catarina. Isso é muito importante, porque nós vemos, então, que o indígena que saiu do nosso programa, ele não só atua na sua comunidade como professor, com a voz política na Secretaria da Educação, mas também ele contribui para o ensino de sua língua, não é? Para os guarani que vivem no estado de Santa Catarina. Então, hoje ele é um professor de uma universidade também, isso é muito importante. Professora Ana, então, isso quer dizer que um linguista, na sua área, ele pode preservar uma língua, uma língua indígena, por exemplo? Os linguistas, eles trabalham, sobretudo, para o conhecimento linguístico, não é? Agora, a devolução para a comunidade são poucos, não é? O linguista vai e faz ali uma cartilha, faz um dicionário. Isso não é salvar a língua, salvar a língua é uma vontade da comunidade, se a comunidade não entende o que está acontecendo com ela, com a sua língua, com a sua cultura e não tem os meios, não é? Para se defender dessa invasão da cultura branca no seu meio, então não tem língua nenhuma que sobreviva. Agora, no nosso dia a dia existem várias palavras indígenas que a gente usa e nem sabe que é, né? Existem, por exemplo, cidades Brasil afora aí com nomes indígenas, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Então, nós temos, isso é uma riqueza muito grande, não é? Porque quando os portugueses aqui chegaram, tiveram logo contato com línguas tupi-guarani, com o tupi-nambá, por exemplo, não é? E com o tupi antigo. Então, eram indígenas que viviam desde Santa Catarina até o estado do Pará, até o Tocantins. Então, toda essa colonização passou pela língua dos tupi-nambás, não é? E todos tiveram que aprender o tupi-nambá no início, não é? Não foi... Houve uma época em que eles vinham e aprendiam o tupi-nambá e não era o português que os indígenas aprendiam, não é? Então, essa língua foi muito importante, não é? Para os brasileirismos, o que hoje nós chamamos de brasileirismo. Verbos como cutucar, não é? Cutucar, não é? E muitas outras. Então, é uma riqueza muito grande, não é? A contribuição indígena para o nosso português brasileiro. Falando agora sobre atendimento à saúde indígena, a gente tem duas entrevistas com pessoas que trabalham diretamente com a saúde, com atendimento à saúde do indígena. Roda aí! Minha relação com os povos indígenas, ela deu-se início na década de 90. Inicialmente, eu fui trabalhar numa aldeia dos povos Nambiquara, na terra indígena Sararé, que fica na região ali de Rondônia e Mato Grosso, no Vale do Guaporé. E minha primeira participação foi como professor. Quem são os índios? Morar na floresta, viver da caça, tomar banho de rio, ainda é uma realidade? Essa... Grupos indígenas que ainda vivem na floresta e dependem dela, é uma realidade presente na cultura brasileira. Existe um conjunto grande de políticas sociais do governo, do executivo, que são direcionadas aos povos indígenas. E nós chamamos de políticas diferenciadas. A saúde indígena, ela é executada pela CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, em área. Então, nós mantemos equipes permanentes em área, fazendo atenção à saúde desses povos indígenas dentro das aldeias. Nós temos hoje registrados dentro do nosso sistema de atenção à saúde indígena, que é o CIASE, mais de 760 mil índios que estão aldeados. Temos uma estrutura distribuída em distritos sanitários especiais indígenas. São 34 distritos sanitários especiais indígenas espalhados por todo o Brasil. Os povos indígenas com história de contato, eles já se adaptaram às situações da nossa cultura. Eles usam lanterna, eles usam machado, eles usam a foice, eles usam a enxada, eles já usam roupa. Muitas das vezes, por conta da malária, usam mosquiteiro. Nós temos uma incidência das doenças diarreicas, ocasionadas pela falta de água de qualidade e também por questões alimentares, a malária, tuberculose, que são as doenças prioritárias que nós estamos atacando. São médicos oftalmologistas, ginecologistas, odontólogos, clínica médica, clínica pediátrica, enfim. Inclusive, toda uma estrutura de hospital, de campanha, mas com alto nível de tecnologia envolvida. No Brasil existem mais de 200 povos indígenas. É como se a gente dissesse que existisse mais de 200 países falando línguas distintas. Então, você vai trabalhar com um índio Nambiquara, você aprende a língua dele, mas só eles falam aquela língua. Tem um universo, uma cosmovisão, ele entende o mundo de uma forma. Aí você vai a 200 quilômetros, você vai trabalhar com os parecês, que é uma língua completamente que os Nambiquara não entendem e que tem um entendimento de onde eles surgiram, como eles compreendem o mundo, completamente diferente do Nambiquara. A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas também determina que haja o respeito às práticas tradicionais. Então, todos aqueles profissionais de saúde que trabalham para a SESAI têm treinamento. Nós fazemos o casamento da biomedicina com as medicinas tradicionais e isso é muito efetivo no tratamento da saúde das comunidades indígenas. Professora, como integrar as práticas de atendimento à saúde indígena com as tradições dos povos indígenas? Aí tem que haver planejamentos, digamos assim, uma postura profissional, não é que olha para o outro, que respeita o outro, que não agride o outro. Quais são os principais desafios que ainda precisam ser superados quando o assunto é identidade indígena, identidade de um povo? Superado, eu diria que o que tem que acabar é com o preconceito, o preconceito da sociedade brasileira em relação aos índios e a várias outras minorias étnicas. Então, é isso, se esse preconceito não existe, a convivência dos indígenas com a sociedade envolvente seria algo mais tranquilo. Mas a questão da identidade precisa de políticas públicas que pensem nos indígenas como povos diferenciados que têm o seu direito de cidadãos brasileiros, como reza na nossa Constituição, na nossa Carta Magna, de preservarem e fortalizerem as suas línguas, as suas culturas, as suas visões de mundo. Então, é isso, são as políticas públicas, mas também a questão do preconceito contra o índio. Para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem sobre tudo isso que a gente falou, sobre linguagem e cultura indígenas. A mensagem que eu deixo é que as comunidades indígenas se fortaleçam cada vez mais, elas têm os seus direitos legitimados, não só reconhecidos, mas legitimados na prática, que eles fortaleçam suas línguas e suas culturas, que é de importância máxima para eles, como seres humanos, como grupos diferenciados, mas também para a humanidade, não é? Professora, eu agradeço a sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui. Se você gostou do programa e quiser rever, basta acessar a nossa playlist lá no YouTube. Até mais. Grupos indígenas que ainda vivem na floresta e dependem dela é uma realidade presente na cultura brasileira. O que tem que acabar é com o preconceito, né? O preconceito da sociedade brasileira em relação aos índios e a várias outras minorias étnicas. Legenda Adriana Zanotto